Uma semana de palestra tática e muito treino com bola. É que o Clube Esportivo União iniciou a última semana de preparação para o Campeonato Paranaense de Futebol da 2ª Divisão. O time já disputou os 5 amistosos e a direção está confiante para a estreia no próximo sábado. Neste ano a gente montou uma equipe diferente dos atletas, nada a ver com os atletas do ano passado. Enfim, montamos uma equipe jovem que vai correr bastante e vai tentar mostrar por que veio nesse campeonato. E o primeiro jogo será no estádio Anilado. O adversário também é aqui do Sudoeste. A equipe beltronense vai enfrentar o Verê Futebol Clube que subiu este ano para a 2ª Divisão. Nesta primeira partida o técnico Rafael Andrade não vai contar com o experiente Marcelo Regis. O atacante, que se recuperava de uma lesão sofrida na temporada passada, disputou 4 amistosos, mas sentiu um desconforto no músculo e será poupado da estreia. É um jogo difícil, um jogo de estreia, mas esperamos fazer valer o fator mando de campo e estrear essa caminhada rumo à 1ª Divisão. A partida será às 13h30 da tarde e, por enquanto, o torcedor ainda não poderá assistir e dar aquela forcinha no estádio. O jogo será transmitido pela internet através da página oficial da equipe. Por enquanto, infelizmente, é sem torcida, mas temos que seguir o protocolo. E, quem sabe, na segunda fase a gente possa jogar com a torcida no estádio.